Segurando firme nas mãos do pai, o Felipe de um ano e meio vai treinando os primeiros passinhos na Praia das Arnos em Palmas. Além dele, diversas outras pessoas aproveitaram o sol forte, calor e a folga do fim de semana para lotar a areia. Dá uma maravilha, ainda não fui na água não, mas daqui a pouco eu vou. Comi uma salada de fruta, hum, delicinha. Essas meninas aproveitaram que o dia pedia praia pra almoçar com os pés dentro da água. Estou aproveitando muito bem esse final de semana aqui na Praia das Arnos. Tá ótimo, o clima tá bom. Como é que tá a praia aqui hoje? Tá boa? Tá boa, tá excelente pra um dia. Dona Cida e o marido se mudaram para o Tocantins há um ano e quatro meses. É a primeira vez deles na Praia das Arnos. Apesar de assustada com a força do sol, a mulher tava feliz na beira do lago. Pra quem morava em Goiás, aqui é um pouquinho quente, então toda praia é uma delícia, né? Chegou aqui no início da tarde. E flou embora depois do pôr do sol. Vai aproveitar bastante. Demais da conta. Clima hoje, como é que tá? Maravilhoso, top, entendeu? Um ambiente sossegado pra você beber. Na verdade, estava tranquila, Aline. O frevo começou cedo nesse palco que foi montado para os shows do Palmas Férias 2024. O objetivo do Palmas Férias é incentivar o turismo, fomentar o turismo na cidade. Fomentando esse turismo, vai trazer turistas, vai trazer movimento à cidade e vai arrecadar. E os comércios, os comerciantes dessa época, né, ficam ainda mais satisfeitos pelo movimento. As pessoas vêm, consomem, né, na cidade, nos bares, nos restaurantes e nas praias, que é o principal foco do Palmas Férias. Além daqui, teve shows também no distrito de Itacoaruçu e na Praia do Caju. Os artistas já estão ali no palco preparando os últimos ajustes pra começar a animar a galera nas próximas horas aqui na Praia das Arnos. Enquanto isso, o clima vai esquentando ainda mais. E o jeito vai ser aproveitar as músicas bem pertinho da água e, claro, numa boa sombra. Lá não dá pra ficar, não. Tem um sol lá que tá bem quente. Só mais tarde, né, daqui a pouco já melhora lá também. Além do calor, a expectativa é muito grande, né, espero que a galera goste. A gente tá preparando um repertório bem eclético aí, bem legal, bem pra cima. Repertório meio praiano, né, então é uma expectativa bem legal. Tinha bastante gente, mas não faltou espaço pra ninguém. Cada um aliviava o calor do seu jeito. A Marcela foi ambiciosa e resolveu criar um lago só pra ela. Tá bem refrescante aqui. Sua lagoa tá refrescante, não? Tá, muito. Música 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 Obrigado.